A Luz no Oeste Brilha azul e verde, barra da tijuca, meu eterno talismã Vai ter festa dia sim, vai ter festa dia sim Espelho da lua, sou jacaré, muiraquitã Brilha azul e verde, barra da tijuca, meu eterno talismã Eldorado, Eldorado Será realidade ou ilusão? Cenário de belezas e riquezas, imensidão de Carvajal se inspirou Ofos tambores que recolham na floresta, o índio alerta, o conflito está no ar Oh, Nilpiaras, as guardiãs de Iamunda De arco e flecha, de arco e flecha elas vão lutando contra o invasor Seu Orelanas, recuo a expedição Mulheres, guerreiras, encaminhadas quanto a inspiração Com a sorte, inundante e lito sedutor Vai ter banquete em noite de lua cheia Os placares, presenteados e encantados pela índia do amor E assim, e assim nasceu As punhas trans, o seu destino é luta Amar o verde na missão preservar Brasil, seu coração é Amazônia E hoje, hoje a intendente vira um vinho de amor Abre os caminhos para a tribo Amazônia Vai ter festa dia 6 Vai ter festa dia 6 Espelho da lua Sou jacaré, muiraquitã Brilha, brilha Brilha azul e verde Mara da Tijuca Meu eterno talismã Vai ter festa dia 6 Vai ter festa dia 6 Espelho da lua Sou jacaré, muiraquitã Brilha azul e verde Mara da Tijuca Meu eterno talismã É o dourado É o dourado Alô, meu presidente É o senhor Parabéns Cenário de belezas e riquezas Imensidão de Carvajal se inspirou Ouça os tambores que recolham na floresta O índio alerta, o conflito está no ar No ar, no ar, no ar Com mil piadas As guardiãs de alunas De arco e flecha De arco e flecha Elas vão Lutando contra o invasor Seu Orelanas Revoou a expedição Alô, minhas baileiras Mulheres Guerreiras Guerreiras Amazônia Coisa linda Coisa linda Hoje a intendente vira um rio de amor Abre os caminhos Para a tribo Amazonas Vai ter festa de Assi Vai ter festa de Assi Vai ter festa de Assi Espelho da Lua Espelho da Lua Sou Jacaré Muiráquitã Brilha azul e verde Barra da Tijuca Meu eterno talismã Boa sorte Boa sorte Boa sorte Obrigado.